Aqui então, aqui Luiz, eu tô vendo ele Aqui o lagarto, olha, tô vendo de pertinho, chamado camaleão É, parece que coisa linda da natureza de Deus, pulou no chão Ele fica verde, azul, né? Ele tá achando bonita a câmera, tá olhando, é pra bater, ó Você não vai com minha cara não, cabra É dois aqui, tá juntando dois aqui de manhã É o casalzinho, como é bonita a natureza, né? É Ele já tá acostumado aqui, Chiquito Aqui dá 40, essa bichinha aqui, dá 40? Dá mais Dá mais? Ele dá 50 De tarde eu vou lá, se Deus quiser, viu? Pois é, nós estamos aqui na casa do meu primo Chiquito, né? Filmando um camaleãozão aqui Aqui é o transporte dele Dei pra feira, né? Pra usar os meus amigos Ele tomou umas pingas quando tá montado nele Não dá pra tomar pinga mais não, né? Que porra de pinga? Pinga de pinga? Toma um café, né, Chiquito? Do lugar da pinga, né? Que porra de café, se cachaça não vale nada Pois é, ele disse que não gosta nem de café É criado de cachaça Três mãos Obrigado.